A surpresa dos ovos de Páscoa. O que é isso? Ah, latas de tinta e pincéis. Algo me diz que esse vai ser um dia maravilhoso. Ei, do que vocês estão brincando? Ah, já sei. Vocês estão fazendo artesanatos. Não? Vocês não querem me dar uma pista? Quem sabe eu consiga adivinhar? Ah, já sei. É o dia do cânguro. Também não? Nossa, está muito difícil. Vejamos. Se há ovos envolvidos e se a Ellie está pulando assim desse jeito engraçado, deve ser. Porque é o dia da pulga saltitante. Páscoa. Ah, mas é claro. É a Páscoa. Vocês poderiam ter facilitado pra mim, não é? Bem, se já está tudo pronto, nós só precisamos esconder os ovos. Os ovos desapareceram. Vamos dar uma olhada. O mais importante é nos mantermos calmos e... Ah, minha nossa. Você está certo. Esse era o laço da cesta. Esse é um caso para... O detetive Pocoyo. Agora é hora de investigarmos. Rastro. Pista. Elementar, meu caro Pocoyo. Se seguirmos esse rastro, encontraremos quem pegou os ovos. Ah, olá, Nina. Ela pegou os ovos. Ah, o que o Pocoyo está querendo dizer é que... Alguém pegou os ovos de Páscoa. E, bem, as pistas estão apontando pra você. Hum, isso não parece um ovo, Pocoyo. Ali! Agora tudo faz sentido. Você estava indo jogar tênis, não é mesmo, Nina? Ah, lá, lá. Tá, tá, tá. Ah, o Pato tem razão. Vejam. Eu suspeito que a Nina não seja quem estamos procurando. É isso, Ellie. Ele está fazendo malabarismo com os ovos de Páscoa. Oh, cuidado pra não deixar cair. Oh, não. Eu não quero nem ver. Ah, 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 eu não quero nem ver. Não são ovos? Ele pegou os ovos. Tem razão, Ellie. Os rastros continuam por ali. E neste caso, o Fred... Não ficou jovem. Bom, acho que ele nem ficou tão bravo assim, não é mesmo? Ah, eu não quero ser estraga-prazeres, mas vocês estão de cabeça para baixo. É claro! O que encontramos não era um ovo de Páscoa. Era um casulo de borboleta. Ovo não. Nós vamos ter que aceitar. Nunca vamos encontrar os ovos. Vamos ter que cancelar a Páscoa. Não! Salvar a Páscoa. O detetive Pocoyo assume o caso novamente. Pegou os ovos! A Sonequita está perguntando por que vocês pintaram os ovos dela. Nossos ovos! Ah, parece que a Sonequita está achando que todos esses ovos são dela. Ora, ora, você estava certa, Sonequita. São os seus filhotinhos. Um viva ao detetive! E um viva a esta surpresa de Páscoa! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau, tchau! Ovos de Páscoa de Pocoyo Que lindo dia de primavera! Olha! É ele! O que será que ela está carregando naquela cesta? Ovos de chocolate? Uau! Que máquina mais estranha é essa? Para que será que ela serve? Ah, entendi! A máquina faz lindas decorações nos ovos de chocolate! Agora é hora de esconder os ovos! Ovos de enovibe! A máquina mais estranha é senão! Muito bem, Ellie. Todos os ovos estão escondidos. Agora, só precisamos de alguém que queira encontrá-los. Amigos? Isso mesmo! Amigos! Olá, pessoal! Ellie disse que vocês precisam encontrar os ovos de Páscoa. Eles estão escondidos por toda parte. Ótimo! Que divertido! Ah, olha só! É a Sonequita! Olá, Sonequita! O que você está fazendo? Ah, entendi! Você está chocando um ovo! Que legal! Logo, logo, um bebê passarinho vai sair de dentro desse ovo. Ah, não! Ellie, esse ovo é da Sonequita! Nós precisamos... Não, não, Ellie! Nós temos que... Ellie! Ellie, e agora? Ah, Ellie! Esse ovo é bem diferente. Você viu? Nós precisamos devolver esse ovo para... Não, Ellie! Nós temos que... Ellie! Essa não! Pessoal, Ellie disse que ainda tem mais um ovo para procurar. Mas ela queria que vocês procurassem com muito cuidado. Porque esse ovo é muito especial. Porque ele é... Por que ninguém está prestando atenção em mim? O 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 que ninguém está prestando atenção em mim? É minha! É minha! Ah, não! Cuidado, pessoal! Não quebrem um ovo! Olá, Sonequita! Tem algo que você precisa saber! Bem... Foi que... Não se preocupe, Sonequita! Tudo está quase sob controle! Olha, o ovo sumiu, mas eu tenho quase certeza que Pocoyo, Pato, Fred e Valentina vão encontrá-lo logo, logo, sem machucá-lo muito! L, precisamos ajudar a Sonequita! Você confundiu o ovo e o transformou no ovo de Páscoa! Precisamos trazê-lo de volta em segurança! Ufa! Essa foi por pouco! Cuidado! Cuidado! Ah, não! Oh, e agora? Ah! 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 Corram! Corra, pessoal! Ah, não! O ovo e a Valentina estão bem! Que incrível! Que maravilha! Um viva aos amigos! E Feliz Páscoa a todos! A Páscoa da Nina Ah, que dia maravilhoso de outono! O que será que a Nina e o Roberto estão fazendo? Aí estão eles! Olá, Nina! Olá, Roberto! Oi, tá? Olha só pra isso! É um ovo de Páscoa! Isso é super especial! O coelho de Páscoa deve ter colocado ele aí! É feito de um delicioso chocolate! Ah, você está dizendo que tem um pintinho dentro do ovo? Pato, o que você vai fazer com este ovo de Páscoa? Ah, entendi! Você está com fome, não está? Pato, a Nina acha que tem um pintinho dentro desse ovo! É! Sinceramente, Nina, ovos de Páscoa não tem nenhum pintinho dentro! Pinto, pi! O Pocoio também encontrou um ovo de Páscoa! Pito, pi! Ei, ei! Ei! Ei, ei! Ah, acho que isso não vai acabar bem. Muito inteligente, Nina. Mas eu não acho que... Essa não. A Ellie também tem um ovo de Páscoa. Hum. Ellie, a Nina acredita que tem um pintinho dentro do ovo. Então ela quer ficar com ele. Pintopi. Pintopi. Ah, não! De novo, não! De novo, não! Ah, muito esperta! Bom, parece que a Nina conseguiu o que queria Olha só! O ovo quebrou! E é feito de chocolate! Ah, pessoal! Acho que a Nina tem algo a dizer pra vocês Tá, mito! Os ovos! Maravilha! Agora todos têm seus ovos de Páscoa! Ah, Nina! Ela estava esperando encontrar um pintinho Pintinhos! 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 Pintô! Pintinhos! 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 P 근� reais! Pintos! Pintos! Quando conversaremos com os pais de Pequすご savings! Pintosição! Pintos! Pintos! O Coelho da Páscoa Olha só! Aqui estão Pato, Nina e Pocoyo. Olá, amigos! O que estão fazendo? Ovo de Páscoa! Ah, entendi! Ovos de Páscoa! Que divertido! O quê? Já estão indo dormir? Ah, agora entendi! Já está ficando tarde e temos que descansar. Vão dormir juntos. Ah, sim? Amanhã vocês terão energia para continuar brincando com os ovos de Páscoa. Que sono! Eu acho que também vou descansar um pouco. Muito bem! Já é dia, pessoal. Hora de acordar. É uma manhã maravilhosa para seguirmos pintando os ovos de Páscoa. O quê? Mas onde estão os ovos de Páscoa? Desapareceram! Mas quem poderia ter feito isso? Olha! Parece que o Roberto encontrou algo. Ah, são pegadas misteriosas. É uma pista. Se seguirmos estas pistas, encontraremos os ovos de Páscoa. Pato! Olha! Atrás de você! Acho que encontrou o ladrão dos ovos. É um coelho! Ah, não! O Pato disse que o ladrão de ovos é um coelho. Olha! E aí está ele! Ele é um ladrãozinho até que simpático. Maravilha! Um ovo de Páscoa para a Nina! Vamos, Pato! Não fique bravo! É só uma brincadeira! Espera aí! O que é isso? Parece uma pista! Lola! Lola! Claro! Com certeza o próximo ovo de Páscoa estará lá. Vamos buscá-lo juntos! Pato! Pato! Muito bem, Pato! Você encontrou outro ovo de Páscoa. Nina! Pocoyo! Olhem! O Pato encontrou outro ovo de Páscoa. O Pato encontrou outro ovo de Páscoa. Pato! Olha! O Pocoyo resgatou o seu ovo de Páscoa. Mas olha só! Outra pista! Agora sabemos onde procurar. Vamos juntos buscar o próximo ovo de Páscoa. Pato! Outra vez! O Pato encontrou outro ovo de Páscoa. O Pato encontrou outro ovo de Páscoa. Ah, não! A lagarta comeu o ovo de Páscoa. Pobre Pato! Esperem um pouco. É uma nova pista. Será que algum de vocês poderia dizer ao Pato onde está escondido o ovo de Páscoa? Está no chapéu! Está no chapéu! Está no chapéu do Pato! Não é o chapéu! O chapéu do Pato! Mas é claro! Aí está aí! Muito bem, pessoal! Finalmente, todos têm seus ovos de Páscoa. Conviva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, estou vendo! Está maravilhoso! Mas por que está pintando um ovo? É Páscoa! Claro, é Páscoa! E você está decorando o seu ovo. Você é mesmo um pequeno grande artista. Olá, Ellie! Ah, você se assustou? Me desculpe! Você também está pintando um ovo de Páscoa? Eu posso ver? Ah, entendi! Ainda não está pronto e você precisa se concentrar. Vou deixar você terminar. Olá, Pato! Estou vendo que você já terminou o seu ovo. Meus parabéns! Não? Ainda não está pronto? Olá, Valentina! Está decorando o seu ovo? Tenho certeza de que está lindo. Pode me mostrar? Ah, você também não terminou ainda? Ah, tudo bem. Acho que vou ter que esperar. Estou animado. Até que enfim... E então, Pocoyo, preparado para mostrar ao mundo sua obra de arte? Que maravilha, Pocoyo! Que expressão artística! Este ovo representa sua concepção da vida e da beleza de maneira preciosa e sutil. Embora efêmera, não é mesmo? Atenção! Ellie apresenta sua obra mais delicada, mais artística e, acima de tudo, mais sopalada. Tcharam! Tcharam! O Pato está pedindo para abrirmos bem os olhos. Chegou a hora de vermos o seu ovo. O ovo do Pato! É verdade, falta o seu, Valentina. Permaneçam sentados para verem essa maravilha, esse luxo, a delicadeza de seu... Ovo branco? Valentina, acho que você se esqueceu de um pequeno detalhe. Pintar o seu ovo. Ah, não? Está pronto? Ah, é? Hum, então tá. Bom, se estamos todos prontos, está na hora de... Esconder os ovos de Páscoa. Há seus postos. Preparados? Que comece a caça aos ovos de Páscoa. Ovo? Ovinho! Hã? Ellie, é melhor você se apressar. Seus amigos já estão lá na frente. Ah, sim. Você não está com pressa porque sabe que sempre é a primeira a encontrar os ovos. Ah! 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 Vejam! Vejam! O Pato já achou o dele. Não é incrível? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí vem a Ellie. Ela encontrou o ovo que faltava, o da Valentina. Espere um pouco. A Valentina disse que esse ovo não é o dela. A Ellie tem certeza que esse ovo é o seu. Mas então, Valentina, se não é o seu, onde está o seu ovo? Olha, Ellie, tem uma coisa na sua mochila. É o seu ovo, Valentina. Seu verdadeiro ovo. E está muito bonito. É claro, você usou uma tinta fosforescente. Um viva a todos os amigos e um viva a essa amizade tão luminosa. Tchau, tchau. Até breve. Detetive Pocoyo. Olá, Alice. Sem dúvidas, é um dia perfeito para um piquenique, não é? Minha nossa, isso parece um trovão. Talvez seja melhor você guardar suas coisas para elas não molharem. Ah, não era nada de trovão. Era apenas o pato tocando o seu tambor. Aqui estamos nós novamente, tudo de volta. Será que algum de vocês pode dizer a Ellie quem ou o que está faltando no piquenique? A boneca bela. A boneca dela sumiu. Calma, calma, Ellie. Não precisa se apavorar. Tenho certeza que sua boneca está em algum lugar por aqui. Quando foi a última vez que você a viu? Ellie? Ah, Ellie, você não acha mesmo que o pato pegou sua boneca, não é? Você não faria uma coisa dessas, não é, pato? Viu só? Ellie, isso não é bonito. Mas, Ellie, a Sonequita nunca teria pego sua boneca. Não, Ellie, isso já é demais. Não, Ellie. A lagarta também não iria pegar a sua boneca. Olá, Pocoyo. Oi. Ellie, por favor, se acalme. A Ellie está triste porque ela perdeu a boneca, Pocoyo. O que foi, Pocoyo? Você acha que pode ajudar a Ellie? O que é isso? Detetive Pocoyo. Ah, eu entendi. Esse deve ser o escritório do detetive Pocoyo. Senta. Sabe, o que a Ellie quer dizer é que ela precisa de alguém que a ajude a encontrar a boneca. É o encontro. Hum, parece que o detetive Pocoyo está procurando por suspeitos. Eu não acho que o pato tenha pego a boneca. Nós estávamos lá, nós teríamos visto. Você? Eu acho que o Pocoyo quer saber se algum de vocês pegou a boneca. Não, não, Pocoyo. Parece que o detetive Pocoyo está seguindo um outro suspeito. Ainda não. Ora, Ellie, nós não podemos apressar o detetive Pocoyo. Achar bonecas perdidas leva tempo. Hum, o detetive Pocoyo voltou à cena do crime. A Ellie quer saber se você já encontrou alguma coisa. Veja, Ellie, é a sua boneca. Não, quero dizer, ela está bem aí. Será que algum de vocês pode dizer para a Ellie onde está a boneca? Atrás de você, está na cama. Você deve ter guardado ela quando escutou o trovão e pensou que fosse chover. Senhor detetive. A Ellie disse que você pode parar de procurar. Acredito que seja um caso encerrado. Não. Não? Alguma coisa no comportamento da Ellie parece extremamente suspeito para o detetive Pocoyo. A Ellie estava com a boneca o tempo todo. O detetive Pocoyo acha que você precisa pedir desculpas aos seus amigos, Ellie. Ah, certamente é um dia perfeito para tomar um chá e resolver mistérios. Um viva para o detetive Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Ovo surpresa, uma cesta cheia. Com muitos ovos para descobrir. Que divertido, vamos abrir um. E a surpresa já está aqui. O elefante. E a surpresa já está aqui. O leão. O elefante e o leão. O elefante e o leão. Que divertido, vamos abrir outro. E a surpresa, qual vai ser? O tocano. O elefante, o leão e o tocano. O elefante, o leão e o tocano. Que divertido, vamos abrir outro. E a surpresa, qual vai ser? O orangodã. O elefante, o leão. O tocano e o corangodã. O elefante, o leão. O tocano e o corangodã. Ovo surpresa, uma cesta cheia. Cozando o mar e de uma selva. Que divertido, tô me a vir os ovos. Que divertido. O tocano, uma surpresa. O buraco negro. É o Pocoyo, a Ellie e o Pato. Oi. Do que estão brincando? Bolinhas de Kud. Que divertido, vejamos. O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio, não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial. Ah, eu sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. E agora, é a vez de quem? Espere, o que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo, mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? Ah? 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 Ah! 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 Pocoyo Acho que não é hora de dançar Vans, afastem-se desse buraco Boa ideia Aguentem firme, pessoal Isso foi engraçado Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali Será que alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio Parece que está tudo bem Exceto por um pequeno detalhe Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês Pato, você não é mais amarelo Agora você é roxo E Ellie, agora você é verde Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é mesmo? Bem, talvez seja possível Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução Talvez ela possa levá-los de volta para casa Isso mesmo, Ellie Ali está ela Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca Mas e agora? É isso aí Um buraco branco Pulem, pessoal Não quer ser amarelo de novo, Pato? Com certeza, este não é o mundo de vocês Vocês viraram papel É melhor encontrarem aquela bolinha de gude Bom trabalho, Pato Minha nossa Agora viraram balões Pessoal, vocês voltaram Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato O que vocês vão fazer com ela? Aham! Parece que o Pocoyo teve uma ideia O foguete, o que vai fazer com ele? Ah, entendi Então vou iniciar a contagem regressiva Prontos? Três Dois Um Lança! Minha nossa Vejam só Anoiteceu Sabem o que isso significa, não é? É hora de festa Tchau, tchau Até breve Ovo surpresa Ovo surpresa, uma cesta cheia Com muitos ovos para descobrir Que divertido, vamos abrir um E a surpresa já está aqui A galinha A galinha A galinha A galinha A galinha Que é divertido, vamos abrir o ombro E a surpresa já está aqui A vaca A galinha e a vaca Que é divertido, vamos abrir o ombro E a surpresa, qual vai ser? O porco A galinha, a vaca e o porco A galinha, a vaca e o porco Que divertido, vamos abrir o o ombro E a surpresa, qual vai ser? O cavalo A galinha A galinha, a vaca O porco e o cavalo A galinha, a vaca O porco e o cavalo Ovo surpresa, uma cesta cheia Com os animais da fazenda Que divertido, foi abrir os ovos Que divertido, o o ombro Surpresa Palavras mágicas Brum, brum Olá, Pocoyo Oi Brum, brum Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos Blocos? Não, não, não Acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa Puxa, parece que são blocos mesmo Bem, é divertido brincar com blocos também Muito bem Olha só, pessoal O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio O quê? Que estranho De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira Tudo parece muito gostoso, Pocoyo Talvez seja a hora de fazer um lanchinho Ah, o Pocoyo vai preparar um sanduíche Ótima ideia Primeiro, ele precisa de uma fatia de... Pão E depois de uma fatia de... Queijo Hum, que delícia, Pocoyo Você preparou um delicioso... Banjo Bom, tudo bem Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo Isso aí está pronto Que legal Não há nada mais divertido do que escorregar num... Pocoyo Paz Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Não há nada mais divertido do que escorregar um sanduíche Deserto! Espaço! Faca! Chega! Ah, eu concordo, Pocoyo. Vamos tentar resolver esta confusão. Ficicleta! 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 Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando com as palavras mágicas. Festa! 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 Muito bem Pocoyo! Uma festa! Está faltando alguma coisa? Ei, pato! Lola! Fred! Porca! Cupcake! La gata! Ciao, ciao! Até breve! Hello, everyone! Look! It's a machine full of eggs! Full of surprise eggs! And each of the eggs contains a different surprise! Let's see who wants to go first! Of course! Come on, Pocoyo! Go get your egg! An orange egg! Oh, let's see what's inside! It's pato! Marvelous! Putterfinger, 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 where are you? Here I am, here I am, how do you do? Putterfinger, putterfinger, where are you? Here I am, here I am, how do we do? Here I am, here I am, how do we do? є How are you? And just, how do we do? This is one of about poth Brian's eggs as she is playing and eating? An orange egg! I'm not donuts! Você é o turno, Eli. Você é apenas capaz de ver sua cor coragem como eu estou, não é? Uma cor coragem pura. Vamos abrir. É Nina. O que uma surpresa! Olá, Fred. Você também quer a turno, não é? Claro, então, você tem uma olhada. A Yellow Egg, vamos abrir. É Lula, fantástica! Lula finger, Lula finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Lula finger, Lula finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? That's it, Pato, get another egg. A pink egg. Will there be a surprise inside? It's Pocoyo, amazing! Lula finger, Lula finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Lula finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Hooray for surprise eggs! And hooray for dancing together! Goodbye! Until the next surprise egg! A dança da coceira Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá! Ah, me desculpe. Olá, Lula! Olá! Olá, 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 olá 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 ol Não, Pocoyo A Lola não está dançando Ela está com coceira Mas por quê? Ah, Nina Você sabe qual é o problema? Uhul 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 Essa não Você está com pulgas É por isso que está coçando Uhul E agora o que vamos fazer? Uhul 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 É uma festa das pulgas Toda essa dança está causando uma coceira E a Lola E a Lola tem que se coçar Uhul 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 Three little aliens What fun Three little aliens jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more aliens jumping on the bed Oh Fred, is it your turn? Of course, go get your egg! Uhul A black egg! What will it have inside? Two little aliens! I love it! Two little aliens jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more aliens jumping on the bed No more aliens jumping on the bed No little aliens jumping on the bed No little aliens jumping on the bed None fell off and bumped their head Mama called the doctor and the doctor said Put those aliens back into bed Hooray for surprise eggs! And hooray for dancing together! Goodbye! Until the next surprise egg! Cuidando dos bebês Olá Pocoyo Olá! Vejo que saiu para passear Ovos de galinha Que estranho! Onde estará a mãe deles? Ah! Que maravilha! Mas nem sinal da mamãe! Uhul É melhor você cuidar dos pintinhos Até que ela volte Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles! Tchau! É melhor ir atrás deles É melhor ir atrás deles Pocoyo Acho que precisam aprender a se empuleirar Ah! Muito bem! Parece que você precisa de ajuda Pocoyo Que tal chamar o pato? Não pato! Ele ajuda Pocoyo A Ellie! Aposto que ela daria uma ótima mãe TELI Será que pode ajudar o Pocoyo A cuidar dos pintinhos? Uhul Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É pato. Que surpresa. É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível. Você conseguiu. E agora, pato? Voar? Mas galinhas não voam, pato. Inacreditável. Minha nossa, você é cheio de surpresas. E agora, o que será? Essa não, pato. O que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre pato. Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, pato. Durma bem. Minha nossa, parece que fez novos amigos para sempre. Que legal. Boa noite, pato. E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. It's a machine full of eggs, full of surprise eggs. And each of the eggs contains a different surprise. Let's see, who wants to go first? Of course. Come on, Pocoyo, go get your egg. An orange egg. An elephant. Marvellous. One elephant was happily swaying on a spider's web one day. And when he saw that it didn't fall, he called another elephant to play. It's Pato's turn. Blue. Lovely. Don't you want to see what's inside? Quick, open it. Two elephants. I love it. Two elephants were happily swaying on a spider's web one day. And when they saw that it didn't fall, they called another elephant to play. Your turn, Ellie. It's a green egg. Fantastic. You're just as eager to see your egg's colour as I am, aren't you? Three elephants. That's great. Three elephants were happily swaying on a spider's web one day. And when they saw that it didn't fall, they called another elephant to play. Hello, Fred. Hello, Fred. You also want a turn, don't you? Of course. Go ahead, then. A purple egg. Beautiful. Beautiful. Oh, I can't wait to see what's inside. Four elephants. Fabulous. Four elephants were happily swaying on a spider's web one day. And when they saw that it didn't fall, they called another elephant to play. That's it, Poké-o. It's your turn. Let's see what egg you get. A turquoise egg. Oh, does it have a surprise? Five elephants. Spectacular. Five elephants were happily swaying on a spider's web one day. And when they saw that it didn't fall, they called another elephant to play. Hooray for surprise eggs. And hooray for dancing together. Goodbye. Until the next surprise egg. Dedos mágicos. Olá, Pocoyo. Oi. Esta é sua cartola mágica? Sim. Você vai fazer um truque de mágica? Vou. Ótimo. Pato. Pato. O Pocoyo quer mostrar um truque de mágica. Isso vai ser divertido. Tadá. Dedos. Dedos. Vamos todos dizer dedos. Dedos. Onde estão seus dedos? Eles desapareceram. Minha massa. Contos de fadas do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História. Era uma vez, o dinossauro e a formiga estavam brincando juntos, quando, de repente, apareceu um fantasma. E então, ele desapareceu. A formiga e o dinossauro foram passear juntos. Então, o fantasma apareceu de novo. E então, ele desapareceu. Eles estavam fazendo um piquenique. E o fantasma apareceu. E então, desapareceu com um sanduíche. Estavam jogando cartas. E o fantasma apareceu de novo. E depois, desapareceu. Eles estavam viajando de avião. Mas o fantasma também apareceu ali. E depois, desapareceu. Então, um dia, quando o fantasma apareceu. Todos eles brincaram de fantasma. E eles se divertiram muito. Fim. Ah, é Soninho. Vá com o pato, rápido. Pocoyo, Soninho também quer ver um truque de mágica. Veja. Ah, Pocoyo vai fazer outro truque. Mão. Uma mão, sim. Você. Vamos todos dizer mão. Não. Abra cadáver. Ah. Sumiu. A mão do Pocoyo desapareceu. Minha nossa. Animais de ponto a ponto. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, estou vendo. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? Pocoyo. Uhul. Uhul. E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é? É um hipopótamo! Hipopótamo? É um hipopótamo! Opa! Pocoyo, a lagarta também quer ver um truque! Muito bem, vamos todos dizer pé! 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 O pé do Pocoyo desapareceu! Incrível! Ah, entendi! É assim que você faz! O pé do Pocoyo não desapareceu de verdade! O que foi, Pato? Você está dizendo que já sabia? Muito divertido! Um viva para a mágica! Vamos cantar! Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem! Você pode ver minha mão, então ela desaparece! Você pode ver meu pé, então ele desaparece! E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica! Mão! Dedo! Dedo! Pé! Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem! Você pode ver minha mão, então ela desaparece! Você pode ver meu pé, então ele desaparece! E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica! O alien raivoso ataca novamente! Nossa! É o alien raivoso! Olá! Deve estar indo visitar seus amigos! Ah, entendi! Então você quer dominar o mundo novamente! E como pretende fazer isso? Desculpe, mas eu não entendi! Então quer dizer que quando você apertar este botão, vai trocar de mente! Assim poderá arruinar a diversão deles e acabar dominando o mundo? Bem, isso não parece muito legal! Desculpe, mas eu não entendi! Desculpe, mas eu não entendi! Minha nossa! Funcionou! Você é mesmo o alien raivoso? Poxa vida! Nossa, mas que quadro bonito, Pato! Poxa, obrigado! Você fez o quadro do Pato ficar dez vezes melhor! Pocoio, a Valentina acha que você é o Alien. E parece que ela gosta de você. Sinto muito, senhorita Valentina, mas este não é quem você pensa que é. Não, não é brincadeira. Este não é o Alien, é o Pocoio. Parece que a Ellie está lendo um ótimo livro. Muito bem! A Ellie nunca subiu tão alto. Mais uma gentileza que você fez hoje. Ah, eu entendi. Você quer voltar para o seu corpo? Não, não é brincadeira. Você quer voltar para o seu corpo? Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Quer consertar essa confusão? Nossa! Ainda bem. Então, pensando bem, acho que você realmente conquistou o mundo. Fez tudo ficar melhor. Bem, que maravilha. Isso pede uma comemoração. Pegadas misteriosas. Pegadas misteriosas. Olá, Pocoio. Oiê! Mas o que é isso que você está fazendo? Seguindo as pegadas de alguém? Hum, quem será que deixou essas pegadas? Elas são bem pequenas? Eu acho que já sei. Elas são exatamente do tamanho do pé do Pocoio. Hum, hum. Será que alguém pode ajudar o Pocoio a descobrir quem deixou essas pegadas? Pocoio! É o pé do Pocoio! Vocês estão certos. Pocoio, você está seguindo as suas próprias pegadas. Mas o que é isso? Veja, tem outras pegadas. E quem quer que tenha deixado essas pegadas, não estava calçando sapatos. Na verdade, eu acho que o dono dessas pegadas tem pequenas patas ao invés de pés. Quem deixou essas pegadas? Você sabe, Pocoio? Bem, foi você que deixou essas pegadas, Pocoio? Será que alguém pode ajudar o Pocoio a descobrir de quem são essas pegadas? De um cachorro! De um cachorro! Da Lola! Vocês estão certos. É da Lola! Está vendo? Algumas vezes a gente deixa marcas ou pegadas atrás de nós, como quando andamos na areia da praia. Agora, essas aí são bem misteriosas. Quem, ou o quê, você acha que deixou essa pegada? Redonda! Sim, é redonda... Grande! Você está certo! São grandes também. Bem maiores que as suas pegadas, Pocoio. Pés grandes e redondos. Hum... Quem será que tem esses pés? Pocoio, você sabe quem poderia estar deixando essas marcas? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoio quem está deixando essa pegada grande e redonda? E aí! Vocês estão certos! É a grande amiga do Pocoio, a L! Olá, L! Você realmente tem um pé bem grande, L! E aí está alguém deixando uma pegada bastante interessante. Olá, Pato! Está indo nadar? Está indo nadar? Muito bem. Pocoio! Wow! Uh! comprometido! Que parPodemos! Uhul! Uhul! Mas que tipo de pegadas são essas? Mande! Sim! Quem quer que tenha deixado essas pegadas tem um pé bem grande. Maior até do que o da Ellie. E a pessoa também tem os dedinhos tortos. Quem deixou essas pegadas com certeza não foi um menino, nem um cachorro, nem um elefante. Não é mesmo, Pocoyo? Então, quem poderá ser? Monstro! Ah, não, Pocoyo. Eu não acho que tenha sido um monstro. Pocoyo? Pocoyo, se você der uma olhada. Pocoyo, eu sei que parece que o monstro está por perto. Mas não precisa se apavorar. Veja, Pato. Isso é esquisito, não é? As pegadas estão logo atrás de você. Pocoyo, você consegue ver quem deixou essas pegadas misteriosas? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem deve estar deixando essas pegadas? Era o Pato, o tempo todo. Por causa das nadadeiras que ele usa. Um viva para o Pocoyo, que resolveu o mistério do grande monstro. Parabéns! Tchau, tchau. Até breve. TENIS TRAPACEIRO TENIS TRAPACEIRO Olá, Pocoyo Olá, L E olá, Pato Ah, já sei. Vocês vão disputar uma corrida. Que divertido. Opa! Muito bem. Todo mundo pronto? Pronto? Quando eu contar até três, vamos gritar já. Está bem? Preparados? Um, dois, três. Já! E o vencedor é... Pocoyo! O Pato está pronto para a disputa de salto. Muito bem, Pocoyo! Muito bem, Pocoyo! Acho que já sabemos quem venceu. Como é? É! Ah, que azar, Pato. A L venceu. Minha nossa, o Pato não sabe perder. O que é isso? O que é isso? Tênis de corrida? Tênis de corrida muito moderno. Por que não experimentá-los, Pato? Pato! Legal! Caramba! Ah, não, Pato! Esses tênis parecem ter vontade própria Acho que agora você conseguiu controlar, Pato Uau! O Pato quer saber se vocês dois gostariam de uma nova corrida Muito bem, pessoal, nos seus lugares Preparar? Apontar? Já! O Pato venceu Sim, Pato Nós sabemos Você é o vencedor O Pato venceu Acho que eles não querem mais disputar corrida com você, Pato A Ellie já notou o seu super tênis de corrida Parece que esse tênis não quer sair do seu pé Esse tênis está fora de controle O que é isso? Bom trabalho, Soninho e Lagarta Vocês conseguiram Acho que você aprendeu algo importante hoje, Pato Não vale a pena trapacear Ideia maravilhosa, Pocoyo O que vocês acham? Será que o Pato deveria ficar com o tênis? Não! Deixa aí Muito bem Um viva para o Pato Um viva por jogar limpo Tchau, tchau Até breve O mistério da câmera Olá, Pocoyo Oi Ah O que é isso na sua mão? Câmera Ah, que câmera bonita Que maravilha Me diz Do que mais você pode tirar foto com esta câmera? Tem que haver algo mais para você poder tirar foto Então você encontrou algo? Será que algum de vocês sabe do que o Pocoyo vai tirar foto? Da maçã Maçã Sim Uma maçã E é uma ótima coisa para se tirar uma foto Câmera Ah Você tem razão, Pocoyo A câmera não está mais aqui O que será que aconteceu com ela? Foto Olha, Pocoyo É uma foto de um pé rosa Eu acho que a pessoa que pegou a câmera nos deixou uma pista É um joguinho para a gente Se a gente descobrir quem tirou a foto Vamos saber quem está com a câmera De quem será que é esse pé rosa, Pocoyo? Olá Ali está ela Olá, Lola Boa menina, Lola Você acha que este é o mesmo pé da foto, Pocoyo? O que vocês acham? Será que é o mesmo pé? Não Não Eu também acho que não Hum É um mistério Pocoyo Pocoyo Olha lá É outra foto Hum Bem Agora está ficando mais interessante Rodas Sim Você está certo São rodas Mas quem será que... Pato Boa tentativa, Pocoyo O pato está andando de skate Rodas Rodas Ah O que você acha, Pocoyo? São as mesmas rodas? E vocês, crianças Vocês acham que são as mesmas? Não Não são as mesmas Ai, ai Então a câmera não está com a Lola E nem com o pato Hum Mochila 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 azul É mesmo Eu acho que eu vi uma mochila azul parecida com esta em algum lugar antes Você se lembra quem tem uma mochila azul assim, Pocoyo? Ah, não desista, Pocoyo Talvez, se dermos outra olhada nas fotos, a gente consegue descobrir Vejamos Um pé rosa Um skate E uma mochila azul Bem, quem a gente conhece que tem um pé rosa? Anda de skate e tem uma mochila azul Vocês podem ajudar o Pocoyo? Qual de seus amigos vocês acham que está com a câmera? Eli Eli Sim, agora acha que está certo, Pocoyo Eu acho que a Eli deixou essas pistas pra gente E que ela está com a câmera Vamos lá procurá-la Eli Um viva para Pocoyo Você descobriu quem estava com a câmera Parabéns Pocoyo A Eli estava apenas brincando Ah, uma foto de todos juntos Que ótima ideia Sorriam Bem, isso sim é uma linda foto Tchau Até breve Acampamento de verão Acampamento de verão Olá, Pato Está um dia bem quente de verão Ah, 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 um dia bem quente de verão Oh, um dia bem quente de verão Não Montanha? Isso mesmo, Pocoyo. Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas. Pato, acho que você é a melhor opção para liderar a expedição. Além disso, você veio muito bem preparado. Tchau. 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 É melhor armar a sua barraca, como o Pocoyo e a Nina fizeram. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Mas esses são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe. Tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina podem ajudar você. Vê, Zapato. Um presente pra você. Não é mágico? Mas que acampamento maravilhoso. Boa noite, pessoal. Hora da festa. Olá, Pocoyo. Oi. O que é isso? Balão. Ah, um balão. Que lindo. Oi, Eli. O que é isso? Um bolo. Delicioso. Olá, Pato. O que você tem aí? Um presente? Ah, entendi. Vocês estão prontos para... Uma festa. Uma festa. Uma festa. Que emoção. Mal posso esperar. O show dos irmãos marcianos. Um prato. Um prato. 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 É um prato. Um copo. Carbo! 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 Uma vela É uma vela! Fred quer ajudar. Vocês podem dizer ao Fred o que o Pocoyo está segurando? É um balão! Um balão! Isso mesmo, é um balão. Ah, sopre! Você precisa assoprar o balão, Fred. Ótimo! Bom trabalho, Fred. Puxa vida! Mais balões? Bom, é melhor começar a enchê-los. Puxa vida! Isso não parece bom? Ah, eu nem posso olhar. Roda das cores! Bem-vindo ao show! A cor de hoje é... Amarelo! Todos procurando por algo amarelo. Vamos lá! Hum... Amarelo. Algo amarelo. Vamos ver suas fotos. Um patinho de borracha. Um limão. E um regador. E um regador. Ótimo! Continuem procurando por coisas amarelas. Uma flor amarela. Perfeita! Um ônibus amarelo. Excelente! E isso! Você sabe o que é isso? Ela é amarela! Sim! E ela é amarela! Um viva para o amarelo! Pobre Fred! Você está bem, Fred? Vocês podem dizer ao Fred o que é isso? É um bolo! Isso mesmo! É um bolo! E o que o pato está segurando? É um presente! Isso mesmo! Um presente! Surpresa! Ah! A festa é para o Fred! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Fred! Vamos cantar! Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes já Balão! Bolo! Vela! Presente! Festa! Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes Já! Viva!